Boa tarde, gente. Eu vim gravar um vídeo aqui pra vocês de como eu lavo o meu cabelo, tá bom? Faz tempo que eu não gravo o vídeo pra vocês, então eu vim gravar. Primeiro, gente, eu uso a marca Sailline, tá? Pra quem não sabe, eu e meus filhos usamos toda a marca do Sailline. Aqui, gente, primeiro eu passei o shampoo na raiz, ó. Passei o shampoo em toda a raiz, tá? Eu não lavo os pontos do meu cabelo com o shampoo, tá? Eu uso esse aqui infantil mesmo, porque a pena não tá gastando. E a gente compra toda a linha, tá? A gente compra dois condicionadores desse, dois shampoos desse, dois cremes geralmente, tá? A gente compra dois potão desse aqui, tá? Tudo da linha aqui, que daí eu não preciso tá gastando pra mim e pra minha filha. Então, como é só eu aqui de mulher adulta na casa, e daí depois tem minhas duas filhas que são infantil ainda, então eu já compro a linha completa e uso junto, tá? Não tem problema. Aí eu uso esse shampoo aqui, tá? Eu uso pra lavar toda a raiz, tá? Eu já passei em toda a raiz agora, tá? Eu passei em toda a raiz. E depois, gente, nas pontas eu usei essa máscara aqui, tá? Eu usei essa máscara aqui, só um pouquinho. Eu usei essa máscara aqui, tá? Que é toda a linha pra cachos, tá? E eu usei nas pontas, tá? Nas pontas eu não uso shampoo. Ele tá bem branco aí, porque até pegou um pouquinho de shampoo da raiz. Mas é, mais é na máscara, tá? E eu uso a máscara nas pontas dele todinha. Olha, gente. E ele, depois que eu lavo os cachos, fica definidinho. Então, você que tem cabelo cacheado, tem cabelo crespo, tá? Olha isso, tá? Eu não enxaguei ainda. Aqui nas pontas, como eu disse pra vocês, eu só passei a máscara, tá? Eu não lavo com shampoo. Ó, tá super comprido, tá? Ele fica mais curto, seco. Todo mundo sabe que o cabelo cacheado molhado fica mais comprido. E depois de seco, ele fica mais curto. Então, aqui nas pontas, gente, é máscara, tá? Eu passei muita máscara, ó. Muita máscara nas pontas, tá? E o shampoozinho eu passei só na raiz, tá? Só na raiz, tá? Até quase secando. Do que um pouco eu vou lavar. Tá? Do que um pouco eu vou lavar. E eu tava fazendo isso aqui duas vezes na semana, tá? E vou começar a aumentar. Porque o meu cabelo tá ficando muito oleoso. E me dá muita coceira, tá? Por falta de lavar. Porque minha cabrileira falou que não precisa estar lavando o cabelo toda hora. Eu realmente concordo. Mas como eu tô sentindo muita coceira, Eu vou aumentar aí o dia de lavagem do meu cabelo. E vou lavar, vou tá lavando três vezes na semana, então, tá? Porque eu tô lavando só duas, mas coça muito o meu cabelo. Muito, muito. Não sei se você é crespo, mas coça muito. Eu solto também bastante o cabelo. E é isso aí, gente. Olha, ele tá bem hidratadinho. Olha os cachos. Tá perfeito. Depois que eu lavo, ele fica maravilhoso, tá? E depois que eu tirei esse shampoo todo e a máscara do cabelo, tá? Eu deixo mais ou menos uns 30 minutinhos, tá? Eu gosto de hidratar bem. Depois eu enxago ele todo. E eu venho, gente, passando. Depois que eu lavo, eu passo esse creme aqui, tá? Que ele é rícina e queratina também, da Sailline, tá? Eu passo... Depois que eu enxago todo o meu cabelo, tiro todo o shampoo, tiro toda a máscara, né? E daí eu seco ele. Nunca esfrega a toalha, tá? Na raiz, porque ajudia muito. E lembrando, lavo ele na água, se possível, morna, quase fria. Porque a água quente destrói muito com a raiz do cabelo. Deixa o cabelo mais oleoso ainda. E a água morna, ou a água mais ou menos fria, ela ajuda a abrir as cutículas do cabelo, tá? Gente, e daí... Eu uso esse... Depois que eu tiro todo o shampoo, toda a máscara, eu uso esse creme aqui, que ele é de penteada Sailline também, tá? Olha ali. E ele é pra cabelos cacheados ou cabelo crespo, tá? Ele aí tem óleo de rícino e queratina, então ele ajuda a crescer o cabelo. E eu uso ele, tá? Eu uso ele, tá? Depois de lavadinho, tudo direitinho. Eu uso ele, sabe? Pouquinho, não coloco muito na raiz, mas é aqui assim da metade para as pontas. Mas eu uso também um pouquinho com os dedos na raiz, tá? Mas tenta não enxergar muito o creme na raiz, porque sufoca também. E é isso aí, gente. E não coloco todo dia creme na raiz, tá? Lembrando que é só quando eu lavo mesmo que eu passo um pouquinho com os dedos na raiz, tá? Mas nos cabelos, assim, nas pontas, eu uso todos os dias, tá bom? E é isso aí esse vídeo, tá? Curte esse vídeo se você gostou. Deixe seu joinha aí. Minha mão tá pura shampoo, pura creme, pura máscara, né? Tá limpando nesse pano aqui. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos a linha que eu tenho aqui em casa, tá? Eu vou estar mostrando para vocês. Todos que chegam aqui em casa, nossa, né? Suco apavorado, que é muito creme, né? Mas é muita gente aqui usando, né? Eu, nós, as minhas duas filhas. Então, eu vou estar mostrando para vocês mais ou menos a linha que eu tenho, tá? Eu vou organizar aqui, mais ou menos. E vou estar mostrando para vocês, tá? Vou estar mostrando para vocês a linha. Aqui. Vou mostrar a linha para vocês que eu tenho da Sailline toda. Só estou organizando, gente, que está uma bagunça isso aqui. Tá? Estou mostrando mais ou menos para vocês. Tainá, desliga a máquina lá. É muito creme mesmo. Mas eu vou estar mais ou menos mostrando para vocês. Tá? Aqui não é mentira. Só vou organizar aqui para vocês. Gente, se inscreve no meu canal, curta esse vídeo. Eu tenho que gravar mais ou menos a minha rotina. Eu gravei ontem o vídeo e não deu muito certo. Porque eu tenho que comprar aquele negócio lá que fixa o celular na parede. Tá? Porque é ruim estar segurando o celular. Eu vou mostrar para vocês, gente, a linha toda. Aqui. Olha. Essa é toda a linha, gente, que eu tenho.